Deus Vem limpar as minhas mãos Purificar meu coração Que eu ande em tudo Que Tu tens pra mim Oh, neste aqui em Ti estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Eu respirar e o Teu viver Que sejam todos pra Ti, oh Deus Oh, desde aqui em Ti estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Oh, eu sou Teu E em Ti estou Comece a declarar isso para o Senhor E em Ti estou Oh, eu sou Teu Eu sou Teu E Tu és meu Oh, eu sou Teu Minha vida agora a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida agora a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Bendito a Ti, Senhor Bendito a Ti, Senhor Bendito a Ti, Senhor Bendito a Ti, Senhor Minha vida dou a Ti, Senhor Vendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Vendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer O Teu querer, Senhor Alemã de Deus, Senhor